Música E aí, Tegs Otomi, estou aqui com o FNAF 3 Por algum motivo O FNAF 1 e 2 Não estava conseguindo baixar E, tipo, deu erro E quando um deu certo Depois Começou a bugar E não tava entrando Então eu tive que baixar FNAF 3 Só que eu tentei baixar Outros E não deu Aí esse aqui que é Totalmente completo com 3D, cristal Extra e tal Foi o único que deu Mas bom Vamos então FNAF 3 Vamos então Vamos ver Tá, primeira noite Isso não acontece não Então Tô de boa 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 Cara, eu fico me perguntando Eu não lembro por que Mas tem o A Toy Mango E o Toy Balloon Boy Que eu lembro era só o Fred, Bonnie Chica, Foxy E Não, a Puppet também E o Golden Freddy que tinha Almas que foram as crianças mortas Mas o Toy O A Mango tinha alma Tipo, mataram ela Colocaram alma, não Não lembro, também o Toy O Balloon Boy Cara, eu não lembro Eu não lembro Realmente não lembro o que aconteceu Que tipo, tem os Phantom dele Isso que eu não entendo Tem os Phantom Fico bugado Aí tá aqui Agora tu vem pra cá Se tu tiver lá Não sei o que é aquele botinho vermelho ali Realmente não sei Opa Igual não apareceu nem o Phantom Cadê os Phantom? O Phantom Phantom Foxy Mas já? Caraca Então tá Mais um minigame Beleza Essa vez o Bunny O Bunny Não sei se vocês sabem Mas O Bunny é meu animatronic favorito Cara, eu gosto bastante dele Follow me Acho que vai acontecer a mesma coisa E se eu não te seguir? E se eu não te seguir? E se eu não quiser? Hein? Se eu não quiser? Hein? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer se eu não quiser? Hein? Vem pra cá Opa Dá pra vir pra cá A gente tem coisa pra cá Opa 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 Pera aí Vem pra cá Se eu não quiser ir O que tu vai fazer? Hein, William Afton Hein, Afton É abóbora aquilo ali? Follow me Fui pra cá Tá ligado, meu irmão? Não dá não Então tá Eu acho que precisa Seguir ele mesmo Então Vamos Só vamos então Fala-me Tô indo, tio Tô indo Tá, mano Tô indo Tinha, calma, hein Já entendi Já entendi O que é isso? Não dá pra ir pra cá Tadinho do Freire Não dá pra ir Ele vai vir aqui E vai me matar Beleza Nós três Tadinho do Freire Pera, calma Ai, eu consegui Eu tava conseguindo Ir pra lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê os Phantom? Cadê os Phantom, cara? Tô vendo eles Até agora eu não vi Nenhum Phantom Cadê ele? Ah, ferrou Ué Não dá nem mexer pra esquerda Era pra eu ter levado Acho que foi um bug Acho que bugou Mas ok Era pra eu ter levado Jumpscare FNAF e seus bugs Só não é pior que Ubisoft Cadê ele? Cadê ele? Ah, merda Ah, não Cadê ele? Não, reboto Não, reboto Aqui eu tomei um susto Da Phantom Tica Merda Cadê ele? Sei lá, mano Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Aê, seis da manhã Seis da manhã Beleza Consegui Easy Ok, eu tomei um susto Eu tomei um susto Agora é da Chica A Chica Falou me Bora então Amigo de roxo Bora então Beleza, bora então É pra te seguir Então vamos Já estão todos quebrados mesmo Então Acho que o Golden não morre Tipo, ele não é destruído Eu acho Não lembro agora Mas o Foxy é O Foxy é destruído Bom, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem Eu vou trazer Não, eu vou trazer a noite 4 Mas é isso Falou, espero que vocês tenham gostado E até mais